Olá, pessoal, tudo bem? Então, o problema aqui que é interessante é invertendo uma função do segundo grau. O que a gente faz para inverter? De fato, a gente vai estudar isso nos detalhes mesmo. De fato, como é que a gente determina o domínio contra domínio, tendo uma lei, para que torne essa função do segundo grau, de fato, uma objeção que a gente possa, está bem definido, uma função inversa. Então, se você quer aprender isso em detalhes e não ter mais dúvidas, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Seu apoio é muito importante para esse nosso projeto, então, conto aí com o seu like, também que você possa se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Também agradeço se puder compartilhar com seus colegas aqui os vídeos do canal. Vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho. Então, vamos só. A gente tem o seguinte exercício. determinar um domínio e um contradomínio para que uma função... Coloquei aqui, né? O domínio de F, indo no contradomínio de F, dada por essa lei, certo? A gente tem que determinar um domínio e um contradomínio dada por essa lei, para que isso aqui seja uma objeção, né? O professor aqui esqueceu de copiar o texto, mas para que isso aqui seja uma objeção, tá bom? Além disso, encontrar a função inversa. Como assim, professor? Domínio, contradomínio? É, porque lembra uma parábola, né? A gente já viu alguns exemplos. Uma parábola qualquer, não necessariamente essa, por exemplo. Ela é simétrica, né? Com relação a algum eixo. Pode ser que seja o eixo Y. E aí a gente já viu, né? Que se eu tenho uma função, e quando eu traço uma reta na horizontal, né? Paralela ao eixo X, se ela tocar em dois pontos, a função ela deixa de ser injetiva. Então ela não poderia ser uma objeção. Tá bom? E também, né? Dependendo do contradomínio que a gente considere, né? Por exemplo, nesse aqui, a imagem seria a partir desse ponto para mais infinito. Então, se a gente também não pega um contradomínio adequado, essa função também não seria sobrejetiva. Então, quando eu falo aqui em determinar um domínio e um contradomínio, né? Dada por isso. Para que essa função seja uma objeção, né? Para que essa função seja uma objeção, é justamente a gente evitar, ó, que a função deixe de ser injetiva e também escolher o contradomínio adequado para que ela seja sobrejetiva. E aí, a partir disso, vamos determinar aqui. Bem, e aí o detalhe, ó, que a gente pode observar é justamente esse. O que é que acontece? O eixo de simetria de uma parábola, ele acontece justamente no x do vértice. Tá? Aqui eu desenhei na origem, mas eu vou fazer diferente aqui só para a gente pensar melhor. Então, digamos que eu tenho aqui essa parábola, ó. Então, eu tenho aqui o x do vértice. Então, esse eixo aqui, ó, em x igual a x do vértice é que divide a parábola. Então, se eu quero que essa função, né, do segundo grau, ela seja injetiva, eu tenho duas opções para considerar o nosso domínio. Eu posso considerar menos infinito até o x do vértice, ou eu posso considerar do x do vértice até mais infinito. Ou seja, eu vou considerar, ó, só um lado da parábola, né? O outro lado eu não considero onde justamente eu perderia a injetividade. Aí observe, nessa situação, ó, de menos infinito até o x do vértice, eu estaria pegando esse pedaço de cá, né, ó, só esse pedaço de cá da parábola até aqui. Então, ela seria injetiva. Da mesma forma, se eu pegasse esse outro pedaço, aí seria esse outro pedaço que está aqui. Tá bom? Então, a ideia geral é justamente essa. Então, para a gente determinar o domínio, professor, onde essa função pode ser uma objeção, o que é que eu tenho que fazer? Achar o x do vértice. Tá? Então, por isso que eu falei em aulas passadas e frisei bem essa questão do x do vértice. ele iria ser necessário. Em algum momento a gente iria utilizar isso. Então, beleza. Como é que a gente acha o x do vértice mesmo, professor? Bem, para a gente achar o x do vértice, tem duas opções, né? Ou a gente memoriza, ou a gente lembra que, por exemplo, se você pegar qualquer altura aqui, você vai determinar, não precisa ser as raízes, certo? Qualquer altura. você vai determinar justamente os valores de x que acontece essa simetria aqui. Então, o x do vértice sempre vai ser o ponto médio. Justamente por isso que o eixo de simetria acontece no x do vértice. Tá? Pronto. Então, vou já colocar aqui o x do vértice, no caso, é menos b sobre 2a. E aí, como é que a gente calcula aqui? É só olhar aqui. O b é menos 1, então vai ficar menos menos 1 sobre 2 vezes a, a é 1. 2 vezes 1. Então, isso aqui é 1 meio. A gente achou o x do vértice. Tá? Então, com isso, a gente tem que o domínio da nossa função, eles, nós temos duas possibilidades, né? Então, o domínio de f. Duas possibilidades que eu digo assim, máximas, né? Porque se eu pegar domínios menores, a gente vai perceber que também funciona. Vou falar sobre isso. Então, olha só, domínio de f máximo, que a gente pode considerar para que uma função quadrática seja, essa função quadrática seja uma objeção, seria, né? A gente coloca ali, menos infinito até 1 meio, ou, o domínio de f também pode ser 1 meio mais infinito. Então, qualquer um desses dois domínios, o negócio vai funcionar. E aí, observe o seguinte, ó, observe que, então, esse x do vértice aqui, eu já vou dizer que aqui é 1 meio, tá? Aí, observe o seguinte, a concavidade da parábola é para cima. Então, de fato, esse desenho que eu fiz representa essa parábola aí. Aí, eu quero determinar agora, ó, a imagem. Quem é a imagem da parábola para a gente poder saber quem é que vai ser o nosso contradomínio, né? Porque a função, ela só vai ser sobrejetora quando a imagem for igual ao contradomínio. Então, olha só. Bem, professor, como ela, a concavidade é para cima, ela tem um valor mínimo aqui. E esse valor mínimo é justamente o y do vértice. Então, a gente também precisa, agora, encontrar o y do vértice para a gente saber o menor valor que a parábola atinge e aí, consequentemente, a gente conseguir dizer quem vai ser a imagem, né, dessa função. E vai ser justamente do y do vértice até mais infinito. E aí, professor, outra fórmula eu tenho que memorizar? Não, aí lembra, o y do vértice é simplesmente a gente pegar a função e aplicar no x do vértice. Ou seja, isso aqui é f de 1 meio. Então, substituir lá na função, ó, fica 1 meio ao quadrado menos 1 meio mais 1. Bem, então, isso aqui vai ficar 1 quarto e menos 1 meio mais 1 dá mais 1 meio. Vira o MMC entre 4 e 2. Esse MMC dá 4. E 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. Esse aqui dá igual a 3 quartos. Ou seja, esse valorzinho aqui, ó, é 3 quartos. Então, a gente tem que considerar o nosso contradomínio para ser 3 quartos mais infinito. Que é justamente o valor da imagem, né, que ela vai começar daqui e sobe indefinidamente, né, a parábola quando a gente faz o X grande. Então, eu tenho duas opções aqui para considerar a nossa função, eu tenho essa opção, F1, que eu posso considerar, de menos infinito, 1 meio, até 3 quartos mais infinito. ou a gente pode considerar F2 de 1 meio mais infinito em 3 quartos mais infinito. Tá? Então, essas são as duas possibilidades máximas. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui só para comentar. Por que você está dizendo isso, professor? Porque, veja, eu poderia, no lugar de escolher exatamente no X do vértice, eu posso escolher, por exemplo, um valor aqui, esse X0 aqui. Então, eu pegaria o domínio daqui para cima e eu calcularia a imagem desse cara e isso seria colocado aqui no contradomínio. Ou seja, não seria a função máxima, com o domínio máximo que eu poderia definir para que ela fosse uma objeção. Mas qualquer outro que eu tivesse depois daqui, isso aí seria possível. Tá bom? Então, por isso que isso aqui não são as únicas possibilidades de tornar essa expressão uma objeção. Então, por exemplo, não é questão de V ou F, se cai um negócio desse. as duas únicas possibilidades, só existem duas possibilidades de tornar essa lei uma objeção. Isso é verdadeiro? Não é. Eu tenho o máximo, os valores máximos, aí beleza. Mas qualquer outro menor que eu considerar aqui, por exemplo, se eu ficar andando o domínio para um número maior, aqui botar, sei lá, 3, por exemplo, aí eu vou ter só que ajustar aqui e colocar o F de 3 aqui. Tá? Mas também vai ser uma objeção. Tá certo? Então, só chamando a atenção aí para vocês nesse fato que é muito importante. Beleza. Então, o que é que acontece? Eu já tenho os domínios e agora eu tenho que determinar a nossa inversa uma vez que agora F1 e F2 são objeções, né? São funções que são injetivas e sobrejetivas ao mesmo tempo. Então, são objetivas, objetoras, objeções, como você quiser chamar. Tá? Então, beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou só transferir essa informação para ali, né? E vou dar uma apagada aqui para a gente saber e a gente ver como é que, de fato, a gente determina a função inversa, né? Uma cara, uma expressão para a função inversa quando eu tenho uma função quadrada. Então, pessoal, para a gente determinar a função inversa de qualquer função, a gente usa justamente o fato das funções serem injetivas e sobrejetivas. porque como elas são injetivas e sobrejetivas, a gente tem o seguinte, que dado um y pertencente ao contradomínio da função, existe um único x pertencente ao domínio da função, tal que y é igual a f de x. Tá certo? Então, se a função fosse só sobrejetiva, né? A gente teria só a existência, existe. Mas como ela também é injetiva, aí a gente ganha essa propriedade de ser único. Tá certo? Então, o único dessa frase que eu coloquei aqui vem do fato da função ser injetiva e o existe vem do fato da função ser sobrejetiva. tá bom? Então, para que você compreenda bem o que é que significa e de onde é que vem cada pedaço aqui dessa afirmação. Pronto. Aí, olha só, o que quer dizer isso? Bem, isso aqui é a mesma coisa que y ser igual a x² menos x mais 1. E aí, a gente achar a expressão da inversa, né? É justamente agora eu olhar x como função de y, exatamente, né? É olhar x como função de y, tá certo? Então, para que eu possa fazer isso, eu vou isolar o x aqui nessa equação. Aí, você pode ficar se perguntando, professor, mas como é que eu vou isolar o x se tem um termo x² e um x aqui? Porque mesmo que eu boto o x em evidência, passando esse 1 para lá, vai sobrar um x menos 1. Aí, vai dar certo o negócio. Exatamente, se você tentar dessa maneira, realmente não vai dar certo. E aí, é o seguinte, gravem isso, tá? Para a gente conseguir inverter uma função de grau 2, né? Que ela seja completa, com a equaçãozinha completa, obrigatoriamente, a gente tem que completar o quadrado, tá? Então, por isso que eu sempre friso, né? No meu curso de pré-cálculo, inclusive, se você ainda tem dúvidas, eu sugiro que você vá aí no nosso curso de pré-cálculo e veja bem direitinho como é que faz para completar quadrado, tá? Vou deixar também o link na descrição do vídeo. Mas, vamos ver aqui, ó. Então, eu quero completar o quadrado desse termo aqui. E aí, basta você saber o quadrado da diferença ou o quadrado da soma para conseguir isso aqui, um produto notável. Eu olho aqui, ó, que não é menos, então, eu vou pegar o quadrado da diferença. Eu vou pegar o seguinte, ó, quem é x menos b ao quadrado. Isso aqui é x ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, 2bx, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Aí, pessoal, basta a gente comparar esse carazinho aqui, ó, com esse aqui. eu já peguei aqui menos justamente porque aqui tinha menos, eu vou colocar 2b igual a 1, só isso, tá? Então, aqui a gente tem 2b é igual a 1 e isso implica que b é igual a 1 sobre 2, tá bom? Pronto, e agora, professor? Agora eu venho, ó, e vou desenvolver aqui, então, vou ficar, com x menos 1 sobre 2 ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá só x, mais o quadrado do segundo, que é 1 quarto. Aí, olha só que bacana, aqui, ó, apareceu justamente, ó, esses dois primeiros termos aqui. Então, eu vou simplesmente substituir esses dois termos aqui por esse termo quadrado menos esse, esse aqui eu passo para o outro lado. então, isso é completar o quadrado, certo? Olha só como é que eu tenho. Então, eu tenho que x ao quadrado menos x é igual a x menos 1 meio ao quadrado menos 1 quarto. Ou seja, você completar o quadrado é você tentar escrever, né, o quadrado de diferença ou o quadrado da soma. É isso que quer dizer essa palavra, completar o quadrado, tá bom? Olha só, beleza. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha expressão, que eu tinha e vou substituir. Então, vai ficar o y igual, no lugar de x ao quadrado menos x, vou botar esse termo aqui. x menos 1 meio ao quadrado menos 1 quarto mais 1. E agora, professor? Agora, eu faço aqui essa soma, então, vai ficar y igual a x menos 1 meio. Ó, 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 4, né? Ó, vou botar aqui, 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 4. Então, eu enxergo esse 1 aqui como sendo 4 dividido por 4. Já está no mesmo denominador, então, vai ficar menos 1 mais 4 que dá 3 quartos, tá? Então, aqui vai ficar mais 3 quartos, tá bom? E agora, eu pego esse cara e jogo o primeiro meio para ele ficar junto do y. Então, aqui vai ficar y menos 3 quartos igual, aqui tem um quadrado, a x menos 1 meio ao quadrado. Aí, a gente tira a raiz de ambos os lados, né? Então, fazendo isso, observe que aqui ia ficar o módulo, né? Então, ou se você sempre pensar tirando a raiz, aqui vai ficar mais ou menos. Mas, de fato, isso acontece porque a gente já viu, né? Fica o módulo aqui, na verdade, desse termo igual a alguma coisa. E para que isso seja verdadeiro, é esse termo que está dentro igual a mais ou menos. Então, a gente vai ficar aqui com mais ou menos a raiz de y menos 3 quartos igual a x menos 1 meio. Agora, sem o quadrado. Cancelo. Aí, esse menos 1 meio eu passo para o primeiro mesmo. Então, de fato, a gente fica com essa expressão aqui, ó, x igual a 1 meio, né? Mais ou menos a raiz de y menos 3 quartos. Então, essa é a expressão, né? Da inversa. você diz, professor, por que tem esse mais ou menos? Esse mais ou menos é justamente porque depende de quem é que a gente vai considerar o domínio. Se vai ser aqui para f1 ou se vai ser para f2. Aí, você diz, e como é que eu vou saber decidir, professor? Bem, você olha, isso aqui não é uma expressão de x? Então, observe que aqui você tem 1 meio mais alguma coisa que é positiva ou 1 meio menos alguma coisa que é positiva. Então, quando você pegar 1 meio mais alguma coisa que é positiva, esse valor de x vai dar maior ou menor do que 1 meio? Vai dar maior, né? Porque você está somando com uma coisa positiva. Então, se está dando maior do que 1 meio, quer dizer que eu estou pegando esse intervalo aqui para ser o contradomínio da inversa. Está certo? Porque quando eu pegar 1 meio mais alguma coisa positiva, eu vou estar morando aqui nesse conjunto. Então, isso diz para a gente que f2 a menos 1, tá? E aí, você pode botar assim, de y é igual, aí você bota essa expressão aí, 1 meio mais raiz de y menos 3,4. E a outra é justamente aqui, quando eu pegar 1 meio menos alguma coisa, eu vou estar justamente morando aqui dentro, eu estou pegando valores menores ou iguais a 1 meio. Então, nesse caso, a gente tem que f1 a menos 1 de y seria 1 meio menos a raiz de y menos 3,4. Tá? Então, é dessa maneira que a gente deve proceder nesse tipo de problema. Espero ter deixado bem claro realmente cada passo, a importância de cada condição, mas, se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aí que eu terei o maior prazer em ajudar. tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.